E aí amigos, beleza? Aqui é o RK Game News e sejam bem-vindos ao nosso canal. Então no vídeo de hoje eu trago a vocês aqui uma lista que eu fiz sobre os games que vão sair na E3 de 2017. Bom, vamos começando aqui pelo nosso primeiro game, o Days Gone. Vamos falar sobre esse game. Days Gone é um jogo de sobrevivência contra zumbis. Esse jogo está em desenvolvimento e será apresentado na E3 de 2017. Vamos aqui ao próximo game. God of A4, ele retorna aí pessoal e está indo para a trilogia nórdica. Esse game ainda será apresentado na E3 de 2017 com a nova gameplay. Então vamos aqui ao próximo game. The Last of Us Parte 2. Esse game está sendo desenvolvido e está previsto aí pessoal para sair informações dele ou até uma gameplay em 2017. Bom, então aqui vamos ao próximo game aqui. Red Dead Redemption 2. Esse game aí está sendo desenvolvido e está previsto para sair informações ou até uma gameplay dele na E3 de 2017. Se possível, a Rockstar aparece na E3, né? Então vamos aqui ao próximo. Teve Witch 2. É um game aí pessoal que está sendo desenvolvido e possivelmente será um trailer ou uma gameplay na E3 de 2017. Então vamos aqui ao próximo game da nossa lista. Need for Speed 2017 ou Need for Speed Underground 3. Esse game aí está em desenvolvimento e possivelmente será um trailer dele ou até uma gameplay na E3 de 2017. Então vamos aqui ao próximo game da nossa lista. Detroit. É um game aí pessoal que está sendo desenvolvido. Um jogo aí de investigação criminal e está previsto para sair um trailer ou uma gameplay em 2017. Bom, vamos aqui ao próximo game. Star Wars Battlefront 2. Esse aí pessoal é um jogo que está sendo desenvolvido e está previsto para sair um trailer ou uma gameplay nele na E3 de 2017. Então aqui vamos ao próximo game. Gran Turismo Sport. Esse aí pessoal é um game que está sendo desenvolvido e está previsto para sair um trailer ou uma gameplay em 2017. Então vamos aqui ao próximo game da nossa lista. Call of Duty WW2. Esse aí é um game que está em desenvolvimento e está previsto para sair um trailer dele na E3 de 2017. Bom, vamos aqui ao próximo game. Resistência 4. Resistência 4. É um jogo também pessoal que está sendo desenvolvido e está previsto para sair um trailer dele ou até uma gameplay na E3 de 2017. Bom, vamos aqui ao próximo game também. Spider-Man. Ou como o mais conhecido no Brasil, Homem-Aranha. Então, esse game está em desenvolvimento e está previsto para sair um trailer nele ou uma gameplay na E3 de 2017. Bom, vamos aqui ao próximo game. Está quase terminando já. Bom, pessoal. Chegou ao fim. Esse aqui é o jogo Dreadhance. Esse jogo está sendo desenvolvido e está previsto para sair um trailer ou uma gameplay na E3 de 2017. Bom, pessoal. Eu vou soltar aqui uma lista agora dos jogos aí que eu falei no vídeo. Bom, aqui está a lista. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. E se você gostou, deixe seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos para ajudar o nosso canal RK News a seguir em frente. Bom, eu vou ficando por aqui. Falamos, brother. Até o próximo vídeo. E tchau. Valeu, pessoal. E tchau, pessoal.